Olá, pessoal! Seja bem-vindo a mais um Footprez em Debate. A gente vai conversar um pouquinho hoje sobre o trabalho do auxiliar técnico no dia a dia dos clubes. O que eles fazem, como que eles ajudam os treinadores. É uma função aí cada vez com mais espaço dentro do futebol, que é um esporte cada vez mais estudado, mais científico. Para isso, eu estou recebendo aqui Maurício Cupertino, auxiliar técnico do Palmeiras, trabalhando na hora do Vanderlei, Luxemburgo, desde o ano passado. Também fez uma campanha bem bacana no Vasco. Maurício, obrigado pela tua presença e seja bem-vindo. Grande prazer estar participando desse debate, desse bate-papo, junto com você e junto com o Fábio. Muito bacana, um cara também altamente qualificado, que tem feito um ótimo trabalho no mundo asiático. Estamos aqui à disposição das tuas perguntas. Obrigado. Fábio Lefundes, também trajetória já no futebol asiático, trabalhou na Coreia do Sul, mais recentemente no Xandonguné, também como auxiliar técnico. Agora está de volta ao futebol brasileiro, em busca de seu espaço. Bem-vindo, Fábio. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Vai ser um prazer estar debatendo com vocês, da Footpress, com esse grande profissional, que é o Maurício, que eu tive o prazer de estudar junto com ele na licença, na licença da CBF, tanto a licença A como uma parte da licença PRO. E eu tenho acompanhado o excelente trabalho que veio em peito junto ao professor Wanderlei Luxemburgo, tanto no Vasco, na China, né? Na China, no Vasco e no Palmeiras. Vai ser um prazer. Muita gente não deve saber, na prática, as funções exatas de um auxiliar técnico. Você que passou agora dois anos no estandão do NENG, nessa função. Fala pra gente um pouquinho como que funciona isso. Quais são as reais funções de um auxiliar técnico? Na verdade, o auxiliar técnico, de fato, ele é um treinador de informação. Ele é formado, um treinador, porém, em determinado momento, ele atua auxiliando o treinador principal nos seus afazeres. Análise de dados estatísticos, que muitas vezes você facilita a leitura desses dados para o treinador, questões de estratégias dos adversários, estratégias de bolas paradas, de marcações, de metodologia de trabalho. Sempre buscando respeitar, claro, a hierarquia do treinador. E uma das coisas que acontece muito no dia a dia é com relação à questão de gestão junto ao treinador do grupo de atletas. Muitas vezes é mais fácil a comunicação dos atletas direto com o auxiliar técnico, porque a gente, de certa forma, ameniza uma possível discordância, uma interferência, ou alguma opinião que você quer reportar. O atleta gostaria de reportar ao treinador. De certa forma, a gente é o elo de ligação para essas informações. Todas essas situações que acontecem no dia a dia, no caso do auxiliar técnico, no nosso trabalho, ele, além de construção de ideias junto com o treinador, porque a maioria dos auxiliares tem já um perfil de treinador, você procura estar interligando os departamentos de análise de jogos, vendo os jogos, discutindo com a turminha lá do computador para trazer e filtrar as informações para o treinador. E, principalmente, o Fabinho tocou num assunto aí que é essa ligação realmente de comunicação do grupo de jogadores com o treinador. Hoje em dia, além de todo o trabalho seu de campo, de trabalho de estar interligando todos os departamentos nas ideias do treinador, essa situação de comunicação e de relação com os jogadores é fundamental. Até onde vai o limite? Até onde vai a autoridade do auxiliar? Essa liberdade tem um limite? Até onde ela pode ir? Até quando começa do treinador, né? Então, eu acho assim, você tem que ter a sua real noção do seu posicionamento dentro da tua função. Isso é uma coisa que eu e o Vanderlei eu sei me limitar muito nos meus movimentos, né? Tudo com o aval do Vanderlei, tudo com conversas periódicas e antecedentes ao trabalho pra gente se... Pra mim, posicionar ele qual vai ser o tipo de trabalho, como é que vai ser feito. Ele dá alguma... Se ele tiver alguma sugestão, ele modifica, ele tem total liberdade de poder opinar sobre a execução do trabalho. Então, quando nós vamos para o campo, isso facilita muito. se o treinador tem a confiança na sua ação, na sua atuação, ele permite que você desenvolva ela porque você acredita, na verdade, ele acredita que você vai desenvolver aquilo que ele espera que você desenvolva. Você não vai passar nenhuma vírgula além do que ele não permitir que você passe. Esse é o correto. É a ética na sala do trabalho. Eu trabalhei com um treinador que era uma aposta, o Li Xiaopan. Ele era uma aposta, ele é uma lenda como atleta, foi um atleta altamente brilhante no futebol chinês. E ele precisava justamente de ter esse profissional que facilitasse a vida dele no dia a dia. Por isso que ele foi, ele aproveitou a experiência que eu tinha de sete anos de Coreia pra me trazer pra China pra eu executar na China aquilo que eu já fazia lá na Coreia do Sul. E ele me deu total autonomia. E a relação com os jogadores? Como é que o auxiliar consegue participar ali? Ele é uma ponte entre o técnico e os jogadores? A princípio, você tem um pouquinho de dificuldade, porque muitos atletas ainda não conhecem, não sabem o seu jeito de agir, mas conforme o trabalho vai sendo executado e os dias vão se passando, isso vai, naturalmente, as coisas vão acontecendo. Naturalmente, o jogador vai percebendo que você realmente está ali pra poder ajudá-lo, pra poder orientá-lo, escutá-lo, enfim, interagir com ele e procurar evoluir ele dentro das ideias do treinador. quando essa comunicação é bem feita, eu acredito que esse elo de confiança entre jogador e comissão técnica através do auxiliar, ele se torna muito mais rápido de acontecer. No nosso caso, esse ano, ainda nós tivemos a inserção do Edu Dracena. O Edu Dracena é um ex-atleta, acabou de jogar o ano passado, estava inserido dentro do grupo, e agora ele faz parte da nossa praticamente comissão. Ele tem um cargo um pouco diferente, ele não é auxiliar, ele é um diretor ali que fica entre a diretoria e nós da comissão e os jogadores. Então, como ele já me conhecia, a gente já tinha uma amizade há um bom tempo, essa aproximação ficou muito melhor. Fábio, como você estava na China agora mais recentemente, eu só vou para você. as principais diferenças do futebol chinês para o brasileiro e, principalmente, por que o jogador brasileiro quando volta da China em geral tem dificuldade? O futebol, o calendário do futebol brasileiro é diferente de qualquer outra parte do mundo. Então, a grande diferença, na minha opinião, é em relação ao calendário. Você joga muito, uma quantidade de jogos muito inferior ao que se joga no calendário brasileiro. a questão dos estaduais, da Copa do Brasil ou Libertadores, a questão do Campeonato Brasileiro e algumas equipes ainda têm algumas outras competições paralelas. E, na China, é o Campeonato Chinês, são 30 rodadas, em um ano, a de Covid que é um número bastante inferior. E as equipes que jogam a Copa da China, vamos se classificando, é Copa Eliminatória. à medida que você for passando, você chega à final com 10 jogos. Você faz um total de 10 jogos para chegar à final, 8 ou 10 jogos. Depende da forma de disputa. E o que muda todo ano. E da Champions League, que no mínimo são 6 jogos. Então, algumas equipes podem passar o ano jogando 30, no mínimo, 30, talvez, 38 jogos num ano, que é justamente só um campeonato que é o brasileiro. e o que acontece, eu já escutei muito essas notícias de que os atletas voltam abaixo do que, aquém do que deveriam voltar. Eu vou falar por mim. Desde quando eu estou lá, dois atletas retornaram para o Brasil, que são, foram o Diego Tardelli e o Gil. Dois situações completamente diferentes. Um que estava no meio da temporada e o outro que retornou ao fim da temporada. o que já voltou no meio da temporada não sofreu nenhuma diferença. Pelo contrário, chegou jogando, porque lá já trabalhava para essa condição. A gente já exigia essa condição dele. O outro, o Diego Tardelli teve uma certa dificuldade porque acabou a temporada, entrou de férias e um mês depois do início das atividades ele foi fazer parte de um grupo. Então, ele sofre com essa intercorrência. a nível de estrutura. Como é que você enxerga o futebol chinês e o futebol brasileiro no dia de hoje? Bom, vamos lá. Ótima pergunta, Marcelo. Legal pra caramba isso daí, tocar nesse assunto. O futebol chinês, ele tem toda uma estrutura física, né? Que, pô, o Shandong Lunan do time do Fábio aí era um time espetacular com uma estrutura fantástica. Poucos clubes no mundo têm aquela estrutura, né? O Evergrande, o Shanghai Shippa, o Shanghai Shanghua, tem a maioria das equipes da primeira liga, primeira divisão chinesa, tem já essa estrutura fantástica, né? Que muitas das vezes o governo ajuda na construção do estádio e o clube também tem realmente um patrono que tem bala na agulha, tem muita grana que vai e constrói um CT. O Tianjin, o time que nós fomos no primeiro ano com o Vanderlei, era um desses casos, um bilionário que investiu no futebol. Então, na minha realidade, quando eu fui trabalhar lá, que era uma equipe da segunda divisão, já tinha um pouquinho de dificuldade quanto a isso. Tinha um estádio belíssimo, que era do estado, mas não era do clube. Tinha um campo de trabalho, né? então a gente tinha que estar sempre preservando esse campo, quando chovia não podia ter muito treino, né? Então, as alternâncias que tinha dentro da minha equipe na China já tinham um pouquinho mais de dificuldade que as equipes da primeira liga, né? Que já tinham vários campos para trabalhar, tinham estrutura física maravilhosa. Então, isso é uma situação que acontece realmente na China, né? Alguns clubes têm muito e alguns clubes ainda passam por um processo de transformação. Todas as equipes que disputam a Chinese Super League têm um auxílio, têm um aporte de ajuda. Eles têm uma ajuda do governo da seguinte forma. Se você quer construir um centro de treinamento, o governo cede o terreno a você. Sem cobrança, é um terreno cedido. Então, eles gostam de coisas grandiosas. As equipes que possuem centro de treinamento que foram construídos são grandiosas. No Xandom, nós temos uma academia imensa, mais de mil metros quadrados de academia. Piscina semiolímpica, coberta só para a utilização dos atletas, banheiras. Toda a infraestrutura completa nós temos de trabalho. Seis campos de trabalho. Um mini estádio construído dentro do próprio centro de treinamento que era utilizado pela equipe B. Porque lá tem a Reserve League. A equipe B joga no dia seguinte ao jogo da Liga normal. E a equipe fazia o jogo no próprio centro de treinamento com toda uma infraestrutura pronta para isso. Aqui no Brasil. Aqui no Brasil já é uma questão, na minha opinião, de gestão. Eu acho que houveram no passado muitas gestões catastróficas que ocasionaram realmente na falência dos clubes. e isso fez com que os clubes não se estruturassem fisicamente, não dessem as condições que um clube de futebol merece ter, que os seus jogadores e sua comissão técnica. Hoje, com o passar do tempo, eu acho que foi percebido isso. As torcidas das equipes têm cobrado muito para os seus dirigentes para que tenham gestões profissionais. Hoje, eu trabalho num clube que é espetacular, uma organização fantástica, uma estrutura física, condições de trabalho maravilhosas, salário em dia. Então, eu realmente estou muito feliz de estar no clube que eu estou e eu prezo muito e torço muito para que outras equipes do futebol brasileiro, nós temos mais de 700 clubes no Brasil. Quisera eu um dia ter 30% desse número com uma condição parecida com a do Palmeiras. Seria maravilhoso para todos que trabalham com o futebol. Eu já tive a oportunidade de conhecer alguns centros de treinamentos aqui no Brasil, inclusive do Palmeiras. Eu fiz a pré-temporada durante dois anos com a minha equipe ex-equipe coreana, o Chowok Hyundai. Nós fazemos uma parte de treinamento no Palmeiras e eu sei que já sofreu algumas reformas, algumas alterações, porque eu tive a oportunidade de trabalhar tanto com o Moisés quanto com o Roger Guedes, que são atletas que vieram do Palmeiras e que me passavam essa informação em relação ao que havia de mudança. E, realmente, em tamanho, em proporção, nós temos, de repente, a minha ex-equipe tinha uma grande vantagem. mais, em funcionalidade, acredito que não. Com certeza, o Palmeiras é muito mais funcional para o trabalho do que o Xandão era. Nós tentávamos tornar, mas nem sempre é tão funcional o trabalho. como é que você está enxergando isso a nível de impacto dentro do trabalho de vocês no Palmeiras? O que pode prejudicar? Como vocês estão se planejando? Como é que está isso? se acontecer de a gente ficar parado um mês e estar próximo de acontecer já, seria normal como se fossem umas férias. A gente retornaria num trabalho de pré-temporada, de repente, mais alguns dias para a gente reativar a turma e continuar o nosso trabalho. mas se acontecer de repente de estar sendo mais tempo, nós teríamos que sentar primeiro com todos os departamentos, esperar o retorno e a data exata que esses atletas iriam voltar conosco para aí sim poder avaliar tudo, todas as situações, ver o estado atlético de cada um que aconteceu nesse período inativo, que é muito diferente de quando você está trabalhando normalmente e realmente sentar e decidir no exato momento que isso acontecer. Qualquer coisa que eu fale aqui é muito superficial. Marcelo, a mesma coisa que o Maurício falou, é uma situação atípica, nunca nenhuma equipe viveu, na verdade, nenhum país viveu uma situação dessa. O mesmo problema que as equipes do Brasil vão ter, as equipes chinesas também. Eu tenho conversado com algumas pessoas que estão lá, tem toda essa questão em relação à execução da pré-temporada, a dia é o início da temporada, recomeça a pré-temporada, cancela o início, então, são muitas interferências acontecendo a todo momento. A grande vantagem, como disse, em relação à pergunta anterior que você me fala, a China vai ter uma grande vantagem em relação ao brasileiro pela quantidade de jogos. Então, se você tiver que acelerar um processo, mesmo que você queira manter a mesma forma de disputa, você tem datas menores, quantidade de datas bem menores do campeonato brasileiro. E ainda assim, lá se fala que não haver mais a Copa da China, ganhariam assim oito, dez datas e até mudar a forma de disputa da competição. Toda a pré-temporada feita em janeiro, ela é praticamente perdida com essa parada, mesmo com os atletas se exercitando em casa, com acompanhamento da comissão técnica, por uma volta agora, por exemplo. Ah, Marcelo, eu acho que é sempre um recomeço, né? É lógico que a gente sabe que os jogadores, especificamente do Palmeiras, a maioria tem lastro físico, são jogadores que têm já uma base física muito forte, né? Mas é sempre um recomeço. Eu acho que a readaptação à bola, a readaptação aos movimentos, né? Isso tudo faz parte de uma retomada aos trabalhos. O atleta de futebol precisa ter esse tipo de preparação da musculatura, né? Alguns jogadores vinham na sequência de jogos, então a sequência de jogos é perdida, os movimentos ficam diferentes, né? Eu gostaria muito de agradecer a participação de vocês, dois grandes profissionais, com licença pró da CBF Academy, cada vez mais colaborando para o futebol brasileiro mais forte. Maurício, muito obrigado pela tua presença, muito boa sorte no Palmeiras esse ano e que venham outros. Obrigado, Marcelo, grande prazer estar revendo e batendo um papo com você, né? E também o Fábio reencontrá-lo aqui nesse bate-papo, saber que ele teve ótimas experiências, ganhou bastante coisa lá dentro do futebol asiático e estar retornando para o Brasil, mais um grande profissional que o futebol brasileiro está recebendo, tenho certeza que logo vai estar na ativa, porque você é um grande profissional. Prazer em trabalhar e ter esse encontro com vocês aí e disponha do nosso bate-papo sempre. Legal. Fábio, obrigado também pela tua presença, seja oficialmente bem-vindo ao futebol brasileiro de novo, você está retornando da China, então espero que você também tenha gostado do nosso bate-papo e que a gente se reencontre em breve também. Foi um prazer realmente, muito obrigado aí Marcelo, muito obrigado Maurício, obrigado pelas palavras também, é sempre bom a gente, além de acompanhar o que vem acontecendo no futebol brasileiro e você ter a chance de torcer para aqueles que você conhece, que você tem admiração, que é o caso com relação ao que acontece comigo em relação ao Maurício, espero que ele faça um grande trabalho, até acredito, Maurício, eu conheço o grande profissional, aliás, o excelente profissional que o Vanderlei Luxemburgo é, mas eu tenho certeza que você potencializou esse retorno dele, esse ressurgimento dessa maneira do Vanderlei ao mercado nacional. Isso é uma coisa muito importante em relação à nova função, também trazer novamente porque isso faz parte do seu processo de trabalho e você conseguiu fazer isso brilhantemente. E, depois de 12 anos fora, realmente, estou aqui de volta e vamos aguardar as oportunidades que a vida vai oferecer para nós.